Tá, vamos lá, acessando a playlist Hiper Arma Secreta, só na caixa! É o Bellingol! Sai, faça, chefe, faça o tagando! Sai, faça, chefe, é o Bellingol! Juntou com o Vini no real, dupla quase ilegal! Tome ele, tome, tome gol, brinca o Vini, o Bellingol! O homem só tem vinte, e é um artista igual da Tint! Agora, no real, o cara é o Bellingol!